Você fala desse jeito mesmo? É a primeira pergunta que todo mundo me faz na rua e todo mundo que me conhece fala que pergunta pras pessoas também. A Pavoro fala daquele jeito? É, não vai sair uma voz bonita daqui de dentro, infelizmente, mas é assim mesmo minha voz, sempre foi. E o personagem, Pavoro, tem a ver com o negócio da voz, vestimenta, tudo? Quem que teve a ideia de criar esse personagem? Então, foi assim, que eu sempre fui bailarina, né, no SBT, desde 98, eu acho, e eu dançava em todos os programas, do Silvio, do Ratinho, do Gugu, todos os programas que tinha dança, eu tava lá. E por eu falar assim, chamava atenção nos bastidores, tanto do Ratinho, o Silvio também, às vezes ele dava o microfone na minha mão pra eu conversar lá, o Celso Portioli brincava muito comigo. E aí o Ratinho falou assim, ah, um dia eu quero pôr você aqui pra fazer um personagem. Aí, ah, legal, legal. Aí um dia ele falou assim, eu quero pôr você pra ler os e-mails. Aí eu falei, ah, tá bom, né, vou ler o e-mail, né, mas tô aqui pra dançar. Aí eu li um dia, o diretor falou, oh, foi legal, vai ler de novo outro dia. Mas eu vestida de bailarina mesmo, de Ratinha. E aí o Luciano Amorim, nosso querido Ludi, né, figurinista, a ideia foi dele, né, ele falou assim, não, agora você é uma assistente, uma secretária, então eu vou te colocar. Aí ele me viu como um personagem, o Caipira, né, que na verdade eu sou a mesma pessoa lá no Ratinho, eu sou lá fora também. Mas aí ele falou, vamos prender o cabelo, que é uma secretária que tá com o cabelinho preso. A roupinha de secretária, bem arrecatada, que é a mãe que veste, por isso que às vezes eu chamo ele de mãe, porque as pessoas falam assim, ah, sua mãe que te veste, mas na verdade é o Ludi, né, o Luciano Amorim. Você teve alguma inspiração naquele personagem do Chico Anísio, aquela Dona Bela? Então, você sabe que, até às vezes o meu pai brinca comigo, ele fala assim, ah, quando o Ratinho fala abc pra você, cai no chão, ele fala pra mim, porque eu tinha a Dona Bela, né. Eu adorava o personagem, e às vezes eu até grito, eu sigo lembrando dela também, quando ele fala as besteiras pra mim. Porque a Milene Pavoro tem esse lado, né, tipo, ele fala os absurdos, você grita, engelida. É, é verdade. Mas ao mesmo tempo você tem várias sacadas, né, tipo, você é muito rápida de resposta. É, olha que bonito que eu acabo de escutar, porque eu tava ouvindo agora a troca da, o que vocês estavam falando. E eu escutei que você falou dos teus pais, e eu lembrei que eu conheci os teus pais, né, eu conheci eles há pouco tempo atrás, a relação que você tem com os teus pais. Sim. Que é uma coisa tão unida, tão próxima. Parece que é uma coisa assim, que você não consegue desgrudar deles, né. Não, é o meu alicerce, o meu tudo, é a minha família, desde sempre. Porque, assim, eu sempre fui, eu escolhi, né, eu me formei em Educação Física, em Balé Clássico, e sempre tive o apoio deles. Então, no comecinho, eu lembro que eu saía pra dançar sem ganhar nada, em balada, eu dançava hip hop. Ah, vou fazer um show lá na balada tal, em Campinas. Meu pai, minha mãe, tava do meu lado, meu pai dormia na mesa, assim, ó, no meio da balada. Verdadinho. Eu era três da manhã e não tinha dançado ainda, mas eles sempre... Aí, ah, vamos ensaiar lá na praça, lá na cidade tal. No meio da praça, debaixo de chuva, a gente ensaiava. Meu pai e minha mãe estavam lá. Mas eles apoiavam. Sempre. Eles nunca tiveram essa coisa de que, ai, filha... Porque, claramente, nas famílias mais clássicas, mais tradicionais, né, tem aquele preconceito um pouco. Não, filha minha não vai sair se expondo lá, dançando com sarrinha curta e nada disso. Quem vai mexer com ela? Ela é faixa preta de karate. Karate, chotocã. Isso é posterior. Sim, mas eles sempre me apoiaram, Lola. Filhinha do papai, filhinha do papai. Não, sempre tive apoio deles. Quer ir pra televisão, vai pra televisão, a gente te apoia, quer sair da televisão. Tanto é que eu conciliava ser bailarina do Leonardo, que eu viajava com ele, e ser bailarina do SBT. E aí teve uma época que eu falei assim, eu sentei com meu pai e minha mãe, falei assim, ó, eu tô muito cansada, eu sou muito família e de fim de semana eu fazia show, não via direito minha família. Então, eu falei assim, ó, eu quero escolher, só que eu não sei o que eu faço. Aí minha mãe falou assim, ó, põe na balança, filha. SBT você é registrado, Leonardo você faz muito show, ganha mais. Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. Aí eu falei, ai mãe, eu acho que eu vou... O Leonardo fazia muitos shows pra fora também, eu conhecia muitos lugares, viajava muito, eu amo viajar, né? E eu falei, ah, então vou ficar no Leonardo, vou pedir a conta do SBT. Aí a semana que eu ia pedir a conta, e eu tive apoio total dos meus pais, a semana que eu ia pedir a conta, foi a semana que o Ratinho me chamou pra trabalhar com ele. Você acredita? E o Ratinho, assim, ele é um pouco de ficar pensando, ele ficar com uma ideia, aí ele amadurece essa ideia, aí ele vê o jeito e ele realiza. E ele sempre brincava comigo durante o programa, você vê que todo mundo vira artista lá no programa, né? Eu dançando, ele dava o microfone, ó, você foi na Kerma, que eu falava que eu era a rainha das Kerma. Eu falava demais da Kerma, falava que eu era a rainha da Kerma, da Kermessa, que eu ia nas festas da igreja, pavorei na Kerma, e ele sempre gostava de me ouvir falar, me dava o microfone, e aí quando ele me colocou pra ler o e-mail, ele falou, ele falou, eu quero você como um personagem do meu programa, ele falou. Pelo, 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 pelo.